E aí galera, sejam bem-vindos ao canal DUB Miniaturas. Eu sou o Murilo e se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative o sininho, deixe seu like, seu comentário que eu vou estar lá respondendo vocês. Como vocês puderam ver nos stories do nosso Instagram, criamos uma página no Facebook para o pessoal que coleciona e personaliza suas miniaturas postarem as suas fotos. E pegamos essas fotos do grupo e vamos colocar aqui no vídeo para vocês. Então fique no vídeo. Tamo junto! Tchau! 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 Me olhando eu te pego de jeito Me saem abraçando contigo Me rebola gostoso Me olhando eu te pego de jeito Me saem abraçando contigo Vai malandra Se o te olhé desci Kicar até o chão Vai malandra Se o te olhé desci Kicar até o chão Vai malandra Vai malandra Vai malandra Vai malandra Me rebola gostoso Me olhando eu te pego de jeito Vai malandra Me rebola gostoso Me olhando eu te pego de jeito Vai malandra Vai 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 malandra 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 E não me olhando eu te pego de jeito Começar entrasando contigo Vai malandra Se eu te olhava e sei quicar até o chão Vai malandra Se eu te olhava e sei quicar até o chão